Meu sonho acaba Eu tô aqui, Max Eu sinto ele Em Hawkins E ele tá ferido Muito ferido Mas ele tá vivo E ele não vai parar A gente tem que matar ele Seu pesadelo começa Eles sabem quando ela vai acordar Max Luzi Chegou a hora De se juntar a mim Acabou Seus amigos Perderam Todo esse tempo Estamos construindo Pra você Você deve matar todos eles Você deve matar todos eles Você deve matar todos eles